Eu salto a todos com a Pai do Senhor, um bom dia gente, agora nós vamos ler a palavra, comer a palavra, se alimentar, comer e guardar aqui, para não pecar contra o nosso Deus. E hoje Deus fala conosco, aleluia, oh glória, é Jeremias capítulo 18, versículo 1, aleluia, até o 8, que diz assim, A casa do oleiro, a palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, assim diz o Senhor Deus. Jeremias estava sentado em um certo local, e ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor Deus disse assim para ele, Jeremias, se levanta de onde tu está, desce a casa do oleiro, vai lá na casa do oleiro, desce lá, aleluia, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias, como sempre, obediente, se levantou, Senhor, para levantar, sim, tu manda eu ir lá na casa do oleiro, pois está certo, eu vou descer. Aí Jeremias foi lá, se levantou, aí desceu. Quando ele desceu, aí aqui, né, falo três, e desci a casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aí Jeremias desceu, chegou lá, ele ficou olhando, um oleiro pegando lá o barro e coisa lá na roda, né, e o quarto, e o vaso que ele fazia de barro quebrou na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Aí Jeremias olhando, né, aí Jeremias viu quando o oleiro fez lá o vaso, bonito, bem feito, mas quando o oleiro pegou o vaso na mão, pá, o vaso se desmanchou, quebrou. Só que Jeremias viu também que o oleiro que estava fazendo o vaso, e que o vaso quebrou na sua mão, ele não desistiu. Ele pegou o mesmo barro, foi lá e fez novamente um outro vaso. Aleluias! Conforme o oleiro queria fazer, né, aleluia! Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, porventura não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Isso é Deus falando. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Nesta manhã o Senhor pergunta a ti, porventura não poderei eu fazer de ti, aleluia! Poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, nas minhas mãos, ó casa de Israel. Ó glória, nós somos o barro, nós somos o barro, ele é o oleiro, e ele quer pegar o barro, amassar o barro, traçar o barro e fazer um vaso. Se você foi um vaso, e na caminhada tu trincou, quebrou, caiu, se afundou. Não desiste, porque o oleiro não desistiu de você, ele quer te pegar novamente, mesmo trincado, quebrado, rachado. Ele quer te pegar pelas mãos e te fazer um novo vaso, como ele quer, como apraza ele. Oh, glória, oh glória, é só você permitir, chegar pra ele de Senhor. Eu fracassei, eu caí, eu me quebrei, estou trincado. Mas eu vim te pedir, pra que tu me faça novamente, um novo vaso nas tuas mãos, na tua presença. Aleluia. Oh glória, o sétimo. Oh Deus, maravilhoso irmão, vamos ficar só nisso. Oh Deus, como Deus é fiel, falou conosco. Nesta manhã, ele disse pra você, a esperança pra tua rachadura, a esperança para o teu trincado. Nada está perdido, não acabou. Não é porque você caiu, que trincou, que quebrou, que acabou, não. Você, a sua vida não acabou. Se chega novamente ao oleiro, que é Jesus. Pede perdão, Senhor me perdoa. Eu pequei contra ti, contra o céu, contra o Pai. Mas me perdoa. E me faz uma nova criatura, porque eu quero ser uma nova criatura. Quero mudar de vida, quero mudar de comportamento, quero mudar como pessoa. Aleluia. Oh glória, para que o mundo possa ver. O quanto tu me edificou. Aleluia. Oh glória, obrigada Senhor por esta palavra. Não desiste da tua caminhada. Não desiste. Se caiu, levanta. Ergue a cabeça. E segue a caminhada. Até o dia de se encontrar com teu Cristo. Aleluia. Pois a Pai do Senhor. E um bom dia pra todos. Glória a Deus.